Saiba como concorrer. O Jornal da Onda está começando agora. Bom dia pra vocês, são oito horas e trinta e quatro minutos, a gente começa trazendo informações da nossa região, vamos falar de Capitólio, laboratório da Santa Casa de Capitólio, teve um surto de coronavírus e em comunicado divulgado na última sexta-feira, cinco, a Santa Casa de Capitólio informou que vai prestar apenas serviços internos de urgência e emergência em seu laboratório após registro de surto de coronavírus, com testagem positiva de cinco funcionários do setor apenas durante essa semana que passou. O provedor da Santa Casa de Capitólio, Anselmo Batista, confirmou a informação ao Jornal da Onda. Segundo ele, há cinco pessoas infectadas estão bem e assintomáticas. Oito e trinta e cinco, a Prefeitura de Lavras, no sul de Minas, confirmou mais cento e vinte e seis casos de covid-dezenove em um internato da cidade que registrou um surto da doença na quarta-feira passada. A informação foi divulgada pela prefeitura do município. Até quarta-feira passada, quarenta e cinco pessoas haviam testado positivo para a doença. Com esta nova atualização, o número total de contaminados agora é de cento e setenta e uma pessoas. De acordo com o boletim divulgado pela prefeitura, ninguém foi hospitalizado e medidas sanitárias foram estabelecidas para controlar o surto de covid no local. A FAD Minas, instituição responsável, informou que já tomou conhecimento dos casos positivos de covid-dezenove no internato. Segundo nota dos cento e setenta e um casos confirmados, sessenta por cento são assintomáticos. Até o momento, nenhum contaminado apresentou sintomas graves ou precisou de internação. As aulas continuam de forma remota, mesmo entre os alunos que moram no colégio, em regime de internato. A FAD Minas reconheceu que há necessidade de aprimoramento e constante vigilância no campus. Zonal da Onda. Zonal da Onda. Agora são oito horas e trinta e sete minutos, o Paulo Rezende traz a informação de que na cidade de Arcos, aqui vizinha nossa, a o governo municipal inaugurou um hospital de campanha para tentar cessar o número de casos de covid-dezenove. Vamos ouvir a reportagem com o Paulo Rezende. O município de Arcos inaugurou nesse sábado, dia seis, um hospital de campanha para atender casos confirmados ou suspeitos de covid-dezenove, com dezoito leitos de enfermaria e unidade de terapia intensiva. O município tem, até o momento, vinte e sete mortes registradas pela doença e dois mil quatrocentos e vinte e seis casos confirmados, de acordo com o boletim da última sexta-feira, dia cinco. Hoje, quarenta e quatro pessoas estão internadas no local. De acordo com a prefeitura, serão dezoito leitos de enfermaria e UTI que foram montados na Fundação Municipal de Saúde. A assessoria de comunicação da prefeitura informou que, atualmente, pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, Arcos tem quinze leitos de enfermaria para pacientes com covid-dezenove ou com a suspeita da doença e não tem leito de UTI. Para o funcionamento do hospital de campanha, houve a contratação de profissionais da saúde, mas a prefeitura ainda não divulgou o cronograma de contratações e cargos. Na última semana, Arcos atingiu recorde de internações de pacientes com covid-dezenove. Diferentemente do primeiro pico da pandemia, o aumento tem sido proporcionado por um público mais jovem, de acordo com a prefeitura. Uma explicação para o crescimento dos casos nas faixas etárias inferiores a sessenta anos pode ser creditada às festas de carnaval em sítios e residências ocorridas recentemente. Agora são oito horas e trinta e nove minutos. Roseli Amorim, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Onda. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes. Roseli, a informação que nós vamos trazer agora é de Piuí, uma família Piuíense está pedindo doação de sangue para uma criança de dois anos. Conte pra nós. A Piuíense Manuela Batista Silva Polcaro tem dois anos. Ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em vinte e sete de fevereiro deste ano. Um câncer raro que requer em parte do tratamento a transfusão de sangue quase que constante. Nas redes sociais uma intensa campanha está sendo feita por familiares e amigos. A criança está internada em Belo Horizonte e vai precisar de sangue durante sete meses. Por isso, a necessidade de muitos doadores. Segundo o comunicado divulgado pela família, as doações podem ser feitas em Belo Horizonte ou Passos. Pessoas que moram nesses locais podem procurar o Emominas e fazer a doação em nome da criança. Também será organizado transporte para levar doadores até essas cidades. Quem não puder fazer a doação pode ajudar com divulgação e com orações, ressaltou a família. As informações podem obter com Cláudia pelo telefone trinta e sete nove 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 meia três zero nove onze. Roseli, é importante complementar essa informação dizendo o seguinte, eu recebi a informação de que não necessariamente a doação precisa ser feita só em Belo Horizonte ou em Passos. Pode ser em qualquer Emominas do Estado. Basta a pessoa se apresentar e dizer, olha, eu quero fazer a doação em nome de Manuela Batista Silva Polcaro. Não é mesmo? Isso mesmo, muito importante e ela precisa muito, uma linda menina. Isso mesmo, então se você pode fazer a doação ou sabe de alguém, por exemplo, você tem um parente, uma pessoa conhecida em Belo Horizonte. É, informe a ela, olha, estamos precisando da doação de sangue para a garotinha, Manuela, vá até um centro do do Emominas e apresente-se a o nome, apresenta o nome da Manuela e fala que está lá para fazer doação em nome dela. Então, vamos fazer essa corrente do bem e quem puder ajudar a família desde já agradece. Bem, oito e quarenta e dois, por falar em Belo Horizonte, Roseli, apenas serviços essenciais estão funcionando em Belo Horizonte desde o último sábado. É isso mesmo, Edgar, somente serviços essenciais estão autorizados a funcionar em Belo Horizonte desde o último sábado, a decisão ocorreu após reunião do comitê de enfrentamento à pandemia de covid-dezenove. Segundo o prefeito Alexandre Calil, os números na cidade estão assustadores e BH em alerta máximo. Além disso, de acordo com o prefeito, existem informações que indicam que dois terços dos casos da covid-dezenove que circulam na capital são da nova cepa do novo coronavírus e atualmente há quatro crianças internadas com a doença. Boletim mais recente divulgado na última sexta mostra que a ocupação de UTIs para pacientes com o novo coronavírus subiu de setenta e quatro vírgula quatro para oitenta e um por cento em vinte e quatro horas. Oito e quarenta e três, hoje são oito de março, o dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Parabéns pra você, Roseli. Obrigada, Edgar. Parabéns a todas as mulheres. Em seu nome eu cumprimento as nossas colegas de trabalho aqui na rádio, que são maioria, né? E cumprimento também a todas as mulheres que acompanham o Jornal da Onda. Roseli, você sugeriu uma matéria aqui muito interessante para marcar esta comemoração do Dia Internacional da Mulher. Uma médica do Rio de Janeiro, ela morou dentro do carro dela para proteger a família. Mesmo assim, ela contraiu a covid-dezenove, foi entubada e depois foi contratada para a equipe que a salvou. Conte pra nós esse relato da força da mulher, da superação, algo que possa marcar esse momento de pandemia, principalmente aquelas mulheres que estão na linha de frente. Ao longo do último ano, desde que a pandemia de covid-dezenove foi identificada no Rio de Janeiro, a médica Roberta Carvalho viveu dramas que representam o heroísmo dos profissionais da saúde durante a pandemia. Atuando em um centro de terapia intensiva, um CTI, decidiu morar dentro de um carro para não voltar pra casa e contagiar seus familiares em casa. Exposta diariamente ao vírus, acabou infectada pelo novo coronavírus e viu a doença se agravar. Foi internada, entubada, em estado grave e enquanto estava no CTI, foi convidada para trabalhar no hospital onde estava, com a equipe que salvou sua vida. No início da pandemia, Roberta se afastou da avó, do pai, da mãe, da irmã e do marido. Ela levou para o carro todos os itens que considerou necessário. Abre aspas, como existia a chance de eu me contaminar, na verdade a gente sabia que existia o risco. Toda vez que a gente vai para um plantão, a gente sabe que se tiver um paciente com alguma doença contagiosa, existe o risco da gente se contaminar. Então, eu optei por sair de casa para não contaminar a minha família, fecha aspas, afirmou a médica. Quando precisava de alguma outra coisa, contava com a solidariedade dos amigos do Hospital da Posse, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde trabalhava. Em troca, retribuiu com horas extras de serviço. Um ato muito bonito, né Edgar? Porque se morar dentro de um carro, há quanto tempo? Não, isso não é fácil. Bom, e mostra que a mulher não é frágil, como se diz, né? Ela é forte, supera, tem força e colocou a vida dela ali, resumiu a vida dela dentro de um carro, para que? Proteger os familiares dela. Então, parabéns em nome dessa demonstração de garra, de força, de superação, parabéns a todas as mulheres. Feliz dia das mulheres a todas as mulheres. Oito e quarenta e seis, Roseli, muito obrigado pelas suas informações, excelente dia pra você, boa semana. Bom dia a todos, Edgar, boa semana também. Bem, mais cidades mineiras entraram na onda roxa do programa Minas Consciente e dentro desta onda roxa tem medidas como o toque de recolher e outras restrições um pouco mais severas em relação a onda vermelha. Vamos ouvir a reportagem com Paulo Rezende. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os nossos ouvintes. Mais vinte e uma cidades mineiras entraram na onda roxa do programa Minas Consciente nesse sábado, dia seis. Outras vinte e sete cidades do Triângulo do Sul e oitenta e seis municípios da macro região norte também entraram na onda roxa nesse domingo, segundo o governo de Minas. Abre aspas, o governo de Minas por meio das secretarias de estado de saúde e da secretaria de estado de governo convocou os prefeitos e secretários municipais de saúde das macros Triângulo Sul e Norte para o alinhamento na tomada de decisões frente à situação epidemiológica nas macro regiões. A partir da orientação do estado, ficou determinado de forma unânime entre os gestores que a macro Triângulo do Sul será inserida na onda roxa do plano Minas Consciente. A macro região conta com vinte e sete municípios, fecha aspas, disse o governo. Ao todo, já são cento e noventa e quatro municípios mineiros impactados pelas medidas da onda roxa, a mais severa do programa Minas Consciente. São vinte e sete cidades na região Triângulo Norte, trinta e três na região Noroeste, vinte e uma na micro região de Ponte Nova, vinte e sete na região Triângulo do Sul e oitenta e seis na região Norte. Muito bem, são oito e quarenta e oito, a informação trazida pelo Paulo Rezende, mostra que neste final de semana, nesse último final de semana, mais duas macro regiões foram inseridas na onda roxa, a mais crítica, a mais severa, a mais restritiva. O programa, a semana passada, iniciou a nova fase do programa Minas Consciente com duas macro regiões, agora já são quatro. Isso demonstra uma preocupação de cada um de nós em fazer a nossa parte. A nossa macro região sul, da qual Piuí e a micro região pertence, faz parte, está na onda vermelha. Então, é um sinal de alerta pra todos nós. Vamos continuar com as medidas protetivas pra que possamos avançar para a onda amarela e e logo para a onda verde não regredir. Oito e quarenta e nove, vamos trazer aqui um panorama dos dados da covid dezenove em Piuí, referente a última semana, do dia primeiro a sete de março, esses dados mostram que nesse período, noventa e sete pessoas se recuperaram da covid em Piuí. Também nesta mesma semana, semana foram registrados cinquenta e nove, cinquenta e nove novos casos de covid no município. A Secretaria de Saúde de Piuí informou que foram realizados cento e sessenta e quatro exames entre primeiro e sete de março. A triste notícia foi o registro de dois óbitos nessa semana. Agora são trinta e nove pessoas que perderam a vida por complicações da covid em Piuí. A situação atual da covid no município de Piuí é a seguinte, duzentas e setenta e sete pessoas estão tratando a doença em casa, sete pessoas seguem internadas, sendo cinco na Santa Casa de Piuí e duas em Passos. Trezentas e sessenta e sete pessoas são monitoradas com suspeita da doença e uma pessoa segue internada também na Santa Casa de Piuí com suspeita de covid. oito horas e cinquenta minutos, o presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais defende medidas mais restritivas para conter o avanço da pandemia aqui no estado. A reportagem é de Mônica Miranda da Rádio Itatiaia. O presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Fernando Mendonça, disse que estamos no pior momento de transmissão do coronavírus e ele defende a possibilidade de um lockdown neste momento. Um médico de vinte e nove anos da cidade de Sabará foi o primeiro caso confirmado em Minas Gerais com a reinfecção do coronavírus. Para o presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, o momento é o mais preocupante da pandemia. A epidemia completou um ano, já matou quase duzentos e sessenta mil brasileiros, contaminou onze milhões de pessoas aqui no país. destas, trezentas mil eram profissionais de saúde. Minas Gerais, quase vinte mil profissionais de saúde, levando ao óbito mais de mil, dentre eles muitos médicos. A verdade é que hoje a situação ainda é mais grave. Se não bastasse a exaustão, a falta de leitos, o aumento do número de mortes, novas variantes do vírus tem aparecido. E essas variantes têm tido características que mostram que ela é mais transmissível, inclusive com a capacidade de aumentar a reinfecção. E com isso, tem sido rapidamente aumentado o número de casos em todo o país. Mais de dezoito estados da nação já estão praticamente saturados com suas vagas de leitos de CTI ocupadas. Minas Gerais também não foge a regra. O interior vai vendo rapidamente seus leitos sendo ocupados. Este é o pior, sem dúvida, o pior momento. O momento aonde a necessidade do uso de máscaras e o distanciamento social se faz acontecer de maneira muito importante para todos. Infelizmente, a vacina ainda não chegou nem para a maior parte da população, nem sequer para os profissionais de saúde, inclusive. Vários médicos ainda não receberam a vacina e ela é a nossa esperança. O que o profissional de saúde tem vivido um momento de grande angústia, pois as pessoas parecem que se esqueceram de que não tem um tratamento ainda para essa doença, que nós precisamos tomar os nossos cuidados de prevenção. E a situação é tão grave que o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde chegou a colocar no final de semana passado a necessidade, quem sabe, de medidas ainda mais restritivas. Ninguém gosta de lockdown, mas a verdade é que o isolamento social talvez seja a única forma de diminuir o número de mortes que estamos tendo nesse momento. Veja Belo Horizonte, aumentou o chamado RT, que é o índice de transmissão, para um ponto vinte, um dos maiores da história. No momento em que precisamos ter muita atenção, precisamos aumentar o número de vacinas, principalmente para os profissionais de saúde e para os idosos, precisamos então ter consciência de que o uso de máscara, o distanciamento social é necessário para salvar vidas, pois infelizmente os leitos de CTI ao longo do país cada vez mais estão se diminuindo e Minas não foge a essa regra e na verdade os leitos de CTI precisam de profissionais, profissionais de saúde com a sua saúde em dia e para isso a gente precisa de vacina, vacina também para esses profissionais de saúde. A gente precisa contar com a população no sentido de que ela mantenha esse distanciamento social para diminuir a circulação do vírus, diminuir a chance das mutações e é um momento realmente muito grave onde as pessoas têm que entender que a epidemia não só não acabou, como ela aumentou e está no seu pior momento. Nós ouvimos o presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Fernando Mendonça, repórter Mônica Miranda. São oito horas e cinquenta e quatro minutos, como choveu essa madrugada, hein gente? Que chuva boa, abençoada, aqui em Piuí choveu muito, acredito que na região também aqui, em torno a micro região também. Uma chuva muito boa e vamos saber como fica a previsão do tempo agora com Amanda Sampaio da Clima Tempo, trazendo a previsão para a região sudeste do país. Neste sábado, áreas de instabilidade associadas a um ciclone que está em alto mar, ainda vão se espalhar sobre a região sudeste. A situação é de risco para temporais a qualquer hora com risco de ventania no estado de São Paulo, no Vale do Paraíba Fluminense e entre o Triângulo Mineiro e Sul de Minas Gerais. Na região do Grande Rio, o dia começa com o céu encoberto e com chuva fraca, mas aos poucos o sol aparece e deve voltar a chover entre a tarde e a noite. Pancadas de chuva também são esperadas no fim do dia em todo o interior fluminense, na região de Vitória Grande BH até o centro-oeste mineiro. O tempo continua firme e sem chuva no norte de Minas Gerais e no centro-norte Capixaba. A mínima prevista em São Paulo é de vinte com máxima de apenas vinte e cinco graus e em Vitória a mínima de vinte e dois com máxima de trinta e quatro graus. Agora o Jonathan Tavares traz a previsão do tempo para Piuí e região. Segunda-feira, oito de março, a previsão para Piuí e região é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, chuva a qualquer hora, a previsão para esta segunda é de dez milímetros. A temperatura pode variar de dezesseis a vinte e seis graus, a umidade relativa do ar varia de cinquenta e três a noventa e cinco por cento. As informações são do site Climatempo. Oito e cinquenta e seis, ela está aqui, Laura Ostalácio, bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Onda. Parabéns pra você também, mulher. Muito obrigada. Aqui que integra o time do do J.O., você e Roseli Amorim, parabéns. Parabéns pra nós todas, Edgar. Muito bem. Laura, três pessoas morreram em um grave acidente na rodovia MG zero cinquenta na última sexta-feira em São Sebastião do Paraíso. Isso, infelizmente, três pessoas morreram nessa sexta-feira, dia cinco, em um acidente entre um carro e um caminhão na MG zero cinquenta em São Sebastião do Paraíso. Os bombeiros informaram que o carro seguia de Itaú de Minas para São Sebastião do Paraíso, quando invadiu a pista contrária e bateu no caminhão. O veículo rodou na pista. Os militares não souberam informar o motivo do acidente. Dentro do carro havia quatro pessoas. Todos ficaram presos às ferragens. O motorista e dois passageiros que estavam no banco de trás morreram. O passageiro da frente foi socorrido com politraumatismo. O motorista do caminhão não teve ferimentos e recusou atendimento médico. O corpo de bombeiros realizou a limpeza da pista que estava com muito óleo. Lamentável. Oito e cinquenta e oito o nível do lago de furnas subiu quase meio metro após a resolução da Agência Nacional de Águas, Laura. Uma notícia boa, né Edgar? Sim. Cerca de dez dias depois de entrar em vigor a nova resolução da Agência Nacional de Águas que determina os volumes dos reservatórios de furnas e mascarenhas de morais, o nível de furnas subiu quase meio metro. Com as novas condições ficam estabelecidas faixas de operação para cada um dos reservatórios e limites de vazão. A medida passou a funcionar no dia vinte e dois de fevereiro e nessa sexta-feira o nível já subiu em quarenta e oito centímetros, atingindo a marca de setecentos e cinquenta e oito metros acima do nível do mar. A resolução vale até dia trinta e um de maio de dois mil e vinte e um ou até ser revogada. Durante este período, o lago de furnas opera na faixa de operação normal, quando o armazenamento do reservatório for igual ou superior a setecentos e sessenta e dois metros. Assim, a vazão máxima será de quinhentos metros cúbicos por segundo. De acordo com furnas centrais elétricas, a usina está operando conforme despacho do operador nacional do sistema ONS, com uma geração em torno de trezentos megawatts, o que corresponde a vinte e quatro ponto seis por cento da capacidade instalada. Muito bem, boa notícia, esse equilíbrio, né? Equilibrar a geração de energia elétrica com o uso múltiplo das águas do lago de furnas e também de peixoto, né? Para o turismo, o esporte náutico, a piscultura, a agricultura, muito importante isso. Sim, só ficar de olho até o momento que ela vai ser revogada, né? É verdade. Essa medida. Laura, muito obrigado pelas informações, excelente dia, boa semana pra você. Eu que agradeço, Edgar, uma ótima semana a todos. Nove horas em ponto, vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto falando da Santa Casa de Ipui. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras coisas adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicred. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor acolher os melhores resultados. AP Agrícola, rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete três três sete um quarenta zero quatro trinta e sete três três sete um dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Cestos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar. Carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Cestos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí. Praça Guia Lopes, número cinquenta e quatro, anexo a Santa Casa. Telefone trinta e sete três três sete um nove cinco onze. Celular zap trinta e sete nove 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 meia cinco zero dois zero zero. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar, no conforto do seu lar. Muito bom dia pra você, são nove horas e um minuto, continua aqui o Jornal da Onda, o J.O. desta segunda-feira, oito de março, Dia Internacional da Mulher. Eu quero chamar a atenção de todos, piuienses e também que nos ouvem eh na região, na micro região de Piuí e outras cidades também. A Santa Casa de Piuí vai sortear uma casa mobiliada e um carro na garagem. E é importante você saber como que você pode concorrer e saber também que ao comprar o seu bilhete, você está ajudando a manter o trabalho da Santa Casa de Piuí, esta instituição de saúde que atende Piuí e a nossa região. Como diz no ditado popular, quando a correia aperta, a gente corre pra Santa Casa de Piuí. Vamos ouvir a entrevista da Roselia Morim com a Cléria e também com o provedor da Santa Casa, o Zé Doismar. Estou aqui com a Cléria e Maria, a Cléria, que é assistente social da Santa Casa de Misericórdia de Piuí. Vai nos falar um pouco sobre a campanha Santa Casa, sua casa. A nossa campanha foi adiada por causa da pandemia para o dia vinte e nove de dezembro com autorização do governo federal. Eu estou aqui para pedir ajuda a cada um de vocês, pedir ajuda a todas as cidades de referências que vêm para Santa Casa de Piuí, São Roque, Vaz de Bonita, Doresópolis, Capitólio, Pimenta, Guapé, todas as cidades. Que nos ajudes, que nos ajudes a compartilhar da campanha solidária Santa Casa, sua casa, que ajude adquirindo os bilhetes. Nós estamos facilitando na compra de cada bilhete, é dividido em dez vezes. E eu estou aqui agora com o senhor Zé Doismar, provedor da Santa Casa, que vai nos falar agora sobre a importância de todos estarem ajudando, comprando o bilhete da campanha solidária Santa Casa, sua casa. Todos sabem que a Santa Casa consome um volume de recurso muito grande, é muito caro um hospital do nível da Santa Casa. O valor que pago pelos pelos SUS cobre uma parcela da nossa despesa. Essa parcela era complementada com os atendimentos particulares, que era o governo federal, quando começou essa pandemia, suspendeu os atendimentos particulares dos hospitais e deixou todas as Santas Casas mobilizadas a atender a Covid. Nós ficamos sem uma receita de trezentos e cinquenta, quatrocentos mil reais por mês, que nos ajudava a cobrir o déficit do SUS. O governo federal passou pra nós, há dez meses atrás, um milhão e quatrocentos mil reais pra cobrir parte dessa despesa. Esse dinheiro já acabou. Todos os medicamentos, material de proteção, máscara, etc, triplicaram de preço. A despesa, o custo aumentou demais nessa pandemia, todos sabem dessa questão, que são vinte mil bilhetes de uma casa muito bordoado pelo Fabinho do Nena, com carro na garagem, imobiliado, uma casa ótima, uma excelente casa. E nós estamos pedindo à população pra nos ajudar a sair dessa crise. É importante que nós pensamos que quem que é a Santa Casa? Santa Casa é nossa, é do povo, principalmente da classe mais pobre, a pessoa que tem mais dificuldade. Até agora nós vendemos quase três mil bilhetes, não cobre o SIDES. Nós vamos passar muito aperto, muita dificuldade. Tem possibilidade de atrasar salário dos funcionários. Eu faço esse apelo. Ajude a Santa Casa a nos ajudar no futuro. Se você nos ajudar comprando um bilhete, dois bilhetes, dez bilhetes, quem puder comprar mais, compra. Cada bilhete concorda com cinco números. Então, você tem cinco vezes mais chance de ganhar. E os atendimentos da Santa Casa de Pinhoí cobrem noventa e cinco por cento de todos os problemas médicos que uma pessoa tem. Noventa e cinco por cento dos das doenças, dos problemas de saúde que uma pessoa tem, são atendidos na Santa Casa de Pinhoí. Nós nós precisamos de uma parte desse dessa ajuda de vocês que faz pra Santa Casa de Paz vir pra Pinhoí também pra nos ajudar. Nove horas e seis minutos. Vamos chamar agora novamente o Paulo Rezende trazendo o resumo do esporte, principalmente do campeonato mineiro. No boletim esportivo começamos a semana com uma boa notícia para o torcedor cruzeirense. Finalmente o cruzeiro venceu a primeira na temporada. No sábado, debaixo de forte chuva, a Raposa derrotou a URT por dois a zero pela terceira rodada do campeonato mineiro. Depois de dois resultados ruins, o técnico Felipe Conceição consegue enfim comemorar um triunfo no cargo. gols de Manoel de cabeça e de Marcinho em um lindo chute na entrada da área. Vitória muito importante antes do clube ir até Roraima enfrentar o São Raimundo pela primeira fase da Copa do Brasil. O América foi até o sul de Minas enfrentar o Pouso Alegre, mas na cidade de Varginha. Em um jogo muito brigado, feio tecnicamente até, o Coelho foi mais eficiente nas poucas oportunidades que teve. Dois a um para o time da capital, Messias cobrando pênalti e Rodolfo fizeram os gols do Coelho. São três vitórias nessas três primeiras rodadas e o time só não é líder pelos critérios de desempate. Falando em líder, mesmo jogando com o time reserva, o Atlético goleou ontem o Uberlândia na estreia do atacante Hulk com a camisa alvinegra. Jogando no Mineirão, o time não tomou conhecimento do Uberlândia e venceu por 4 a 0. Com três vitórias em três jogos, o Galo segue líder com nove pontos e vantagem de cinco gols de saldo sobre o América. Para encerrar, ontem Palmeiras e Grêmio jogaram no Allianz Parque em São Paulo pela final da Copa do Brasil e o Verdão conquistou a tríplice coroa na temporada. O Palmeiras bateu o Grêmio de novo e conquistou o tetracampeonato da Copa do Brasil. Em dois mil e vinte, os paulistas já haviam levantado a taça de campeão estadual e de campeão da Copa Libertadores da América. Paulo Rezende para o Jornal da Onda. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Jornal da Onda. Nove horas, oito minutos. Aquele abraço, aquele bom dia especial, a Iraildes Soares Silva está com a gente, Aline Soares também, bom dia. Interior de São Paulo, lá em Paulínia. A Silvana Moreira, bom dia. Neuza Terra, também assistindo. Rafael Araújo, aquele abraço. Eunice Alves, Altemícia Quintino, o Ramon Luiz Dornela, bom dia. Luzia Marta Melo, a Diolina Moreira está com a gente. Humberto Beraldo está dizendo o seguinte, misericórdia, trabalhei durante toda esta pandemia, mas agora, oito de março de dois mil e vinte e um, estou assustado. Onde vamos parar? Estou cansado, estou com cansaço mental e só vejo piora. Estamos cansado, muito cansado. Está aí o Humberto, que é enfermeiro e lida também com a covid dezenove, ajuda aí na linha de frente e está aí um sentimento de um profissional da área de saúde que representa muitos outros que estão nessa situação. Cansados, né? Saúde mental começa a se complicar e às vezes não vê uma luz no fim do túnel, né? Porque cada dia está piorando. Humberto, força aí, tá? Estende esse cumprimento a todos os seus colegas profissionais que nos ajudam a combater esta pandemia. Aparecida Moraes, bom dia. Ana Paula, por filho também, João Augusto, um abraço, a Vilma Berigo, Marisete Alves, a Valdecira Divino, também com a gente, Dalva Oliveira, Marlene Souza Costa, Delma Alves, Maria de Fátima Costa, Silvia Rodrigues, José Afonso também, a Rosilene Oliveira, bom dia, Finha Araújo, a Toninha e o Caboré, a Marília Alves Araújo, Miranda, lá em Capitólio, um abraço a todos os capitolinos, conterrâneos. Quem mais, Jonathan? Também o Adalto, mandou uma mensagem pra nós aqui, o Adalto Costa. Sim. Que exemplo essa médica para, passa pra todos nós, os brasileiros. Ao contrário de alguns, parece ainda desconhecer o momento que estamos passando. Carnaval bombando na região, festas particulares, pessoas que ainda insistem em não usar máscaras. E o pior, pessoas contaminadas perambulando pelas pessoas, até quando esses inconsequentes levarão este momento que estamos passando como uma brincadeira, o descaso, falta do bom senso, empatia tanto para as pessoas como governantes. Realmente, Adalto, um abraço, obrigado aí pela sua participação. O Gilberto Butigeli tá dizendo o seguinte, bom dia, meus queridos, quero aproveitar para pedir vocês que peçam para arrumar os buracos com urgência aqui em Vargem Bonita, entre o Trevo de São Roque e Vargem Bonita. Próximo a mata, tem um enorme. Então, aquela rodovia, a 341, né, tá com um problema aí de manutenção. Vamos cobrar novamente do DR, viu, Gilberto? Sabia o que que tá acontecendo aí, por que que não foi feita aí a a manutenção ainda. Quem mais, Jonathan? Um abraço a Lua Especial, sempre com a gente aqui, Rosinha, abraço Carlos, também a Lini Soares, bom dia, também o abraço pra Raquel e a Luzia, bom dia. Jolina Moreira, tá parabenizando todas as mulheres e fica aqui o nosso abraço pra todas as mulheres aqui da nossa emissora e também as que estão todas nos ouvindo e curtindo e assistindo também. Tá certo, nove horas e doze minutos, sintam-se todos abraçados, cumprimentados, as mulheres que sempre estão aqui embelezando o nosso Jornal da Onda, que seja aqui no estúdio, trazendo a notícia, na produção do jornal e também as mulheres que sempre participam aqui na rede social ou até mesmo pelo FM. Muito obrigado, que Deus continue iluminando a cada uma de vocês, dando força e coragem para enfrentar a vida. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar, bom dia a todos, lembrando bem que hoje nós estamos com estreias aqui na nossa programação, né? É verdade, continue aí sintonizados na cem vírgula três, logo mais às quatro horas da tarde, tem um novo programa com Andresa Mendonça, o comitiva da Onda. Bem, nosso desejo como sempre é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, uma excelente abençoada segunda-feira, pra todos nós, uma semana produtiva, uma semana sem covid, vamos pensar positivo pra que esse vírus possa ir embora o mais rápido possível. Até amanhã, terça-feira às oito e meia, bom dia! Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço, Jornal da Onda.